E agora a gente fala de economia. A dona de casa já deve ter sentido que o feijão está mais caro no supermercado, né? Nas últimas semanas, em Presidente Prudente, o reajuste ficou acima de 20%. Com uma safra abaixo da demanda, a tendência é de que tenha alta nos preços. O período de estabilidade acabou e o preço do feijão carioca voltou a subir. Da semana passada para cá teve uma altinha, hoje um pouquinho mais, né? E cada semana está subindo um pouquinho mais, né? Ah, está caro, hein? Um levantamento da Associação dos Supermercados Paulistas constatou alta de 2,41% no preço geral do produto, ainda em maio. Mas nos supermercados em Presidente Prudente, o reajuste foi maior. Passou de R$ 4,00 no mês passado para mais de R$ 6,00 agora. De maio para cá, ele está tendo uma alta meio assim constante. A gente fala de 15% a 20% de alta em relação ao mês anterior. Essa tendência de alta é culpa da safra, que não atingiu o patamar esperado para essa época do ano. Segundo a Conab, a previsão é colher 624 mil toneladas do grão, enquanto o ideal seriam 800 mil toneladas para atender a demanda. Mas é difícil falar em economia quando o assunto é o feijão, insubstituível na hora da compra. Eu, por exemplo, não fico sem feijão. Feijão é tão bom com arrozinho, né? Com esse frio. Ah, não. Não dá, não. Nos restaurantes, o par ideal do arroz também não pode sair do cardápio. Nesse, o reajuste já foi repassado às marmitas. As despesas aumentaram também com o gás, que ficou mais caro. Não tem jeito. O gás ainda a gente faz uma economia. O feijão é difícil, né? O preço subiu. Dá até para comer menos. Mas ficar sem o feijão no prato, isso já é outra história. O tempo que eu venho aqui é sempre assim, arroz e feijão. Não dá para substituir, não. Feijão tem que estar no prato todo dia, senão eu não me sinto satisfeito.